Eu sou cantando repente a pena da detenção Eu sou a mão do feitor pronta para a agressão Para esquartejar o lombo de algum escravo fujão Eu convino em minha mão, minha mente desembesta Sou sutileza do gato caminhando na floresta E a alegria do boêmio quando ele chega na festa Sou com a arte modesta um porta-voz popular Sou cangaceiro feroz vivo pronto para matar A piada ruim de ouvir resposta boa para dar Na contora popular ao cantar meu samba enredo Sou ira de cangaceiro de porisco a arvoredo Que sem puxar a pistola a vítima morre de medo Sou duro feito um rochedo e corto mais do que navalha Coragem que vai à frente e a fé que não amealha Sou faísca de fogo em um barraco de palha Mas quando o Marlon trabalha o mistério ele elucida Que eu sou corda no pescoço de qualquer um suicida Que já quer beijar a morte por não ter amor à vida Nessa batalha reinida eu sou um psicopata Eu sou chumbinho pra rato, eu sou baigão pra barata Eu sou lapada que dói e veneno forte e que mal Sem fazer a serenata entre acorde, cifra e nota Sou cabra que fala muito e que morre por agiota E sou cobra pra zoneta escondida em uma bomba Eu sou bom, o povo nota e honra a lira que carrego Que eu sou lâmina que corta e eu sou ponta de prego Sou lava de fogo ardente e poeira que deixa cego No instrumento que eu carrego como total profissão Sou pior do que a caneta que assina em lira do cão Ou então o peso da dúvida de quem é idêntico ou não Com a viola na mão eu sou poeta bacato Suco mais que sangue, suga crudo mais que carrapato Cinza na lente dos olhos, veneno dentro do prato Eu sou pedra no sapato nessa arte nordestina Sou desastre nuclear que acontece numa usina E pior do que caixarinha adentrando uma marinha Dessa arte nordestina não tem quem me dê um jeito Sou água quente no ouvido, piada com desrespeito Osso na brecha do dente destaca furando o peito Eu defendendo meu leito no dote que Deus me deu Sou igual gladiador lutando no coliseu Soldado da SS perseguindo algum judeu Já muito pior sou eu que ultrapassei a medida Sou terrorista que mata bandido na avenida E um torturador que fica futucando uma ferida Defendendo a nossa vida dessa profissão bacana Sou caçador com veneno usando zarabatana Ou bandadas de leões na caçada da savana Sou bandido sacana, faço refém do terror Sem cantar sou paciente cantando um assustador Azar no jogo de cartas e terror de álcool em licor No papel de cantador eu nasci bem diferente Sou igual serial killer sequestrando um inocente Fazendo roleta russa com revolver do repente Eu sou cantando repente e um cantador laureado Para quem é peso pena, pois eu sou peso pesado Sou leão que mata sangrando e choque que mata eu grudar No repente improvisado eu não descubro o horário Sou cientista que sempre faz o necessário De um armamento feito para o mundo do adversário Já eu sou o necessário Direção de pergaminho Eu sou uma fantamina Pra não errar o caminho Tipo tipo valente solto correndo atrás de um gatinho Eu cantando ao som do pinho sem forçar a minha ideia Pra matar o companheiro em frente a nossa plateia Eu me transformo em vesúvio Um vulcão que mata o companheiro Já eu tenho em mim a ideia Relicários de um baú Eu sou besteira do ébrio Depois que ingere pitufu Pois se digerga parida Embarrada depois ébrio